... em Denberg, que é a nossa gerente de atenção à saúde, o Cláudio está em Belo Horizonte e a doutora Fátima também, que é a nossa gerente de ensino e pesquisa. O Hospital Universitário, ontem conversando também com técnicos do Ministério da Saúde, nós vamos já licitar a obra de mudança das caixas de passagem e o Ministério, a partir de março, inicia a obra do segundo acelerador linear em Campo Grande com a previsão de instalação a partir de agosto e setembro de 2018. Então, eu fico muito feliz, governador, se o senhor me permitir continuar nessa função e, se Deus assim quiser, eu vou ter um privilégio, como secretário de Estado, inaugurar dois aceleradores lineares, um em janeiro, no Hospital do Câncer, se Deus quiser, um agosto, no Hospital Universitário. Isso vai fazer com que a gente possa zerar a fila de radioterapia, mas, principalmente, que a gente passe a salvar vidas. Hoje, existem mais de 150 pessoas esperando esse tratamento no nosso Estado. Então, com esses dois equipamentos, eu não tenho dúvida que a gente zera, em um curto espaço de tempo, a demanda por radioterapia. Para finalizar, eu quero confessar a vocês que muitas pessoas foram consultadas. Meu irmão, que foi meu grande parceiro, minha mãe, minha família, mas muitos amigos meus sempre me alertaram. Carlos, assumir a Secretaria de Saúde é um desafio extremamente grande. Mas eu queria deixar aqui a vocês que desafio sempre foi... Eu nunca tive medo de desafios. Eu sei da responsabilidade que é comandar a Secretaria de Estado de Saúde. Eu sei que eu vou precisar de muita parceria, de muita oração, mas, principalmente, do apoio da bancada estadual, do governador Reinaldo, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, de todos os hospitais que são parceiros da gente, do prefeito Marquinhos Strad, a divisão dessa gestão de saúde aqui no Estado, a capital que é tão importante no desenvolvimento do nosso Estado e é central na geografia do nosso Estado, é extremamente importante. Então, prefeito, eu quero deixar ao senhor a minha gratidão, meu carinho, que ele sempre teve comigo, e dizer que a gente vai ser muito parceiro, Secretaria de Estado de Saúde, junto com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal. Para finalizar, eu gostaria de deixar o meu abraço, que Deus abençoe todos vocês, que a gente possa ter um Natal cheio de paz, cheio de alegria, junto às nossas famílias, e um 2018 cheio de saúde e de alegria. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.